O que é o grupo de linceis clínicos? E isto foi traduzido na sessão pelo número reduzido de ensaios clínicos que temos em Portugal da iniciativa do investigador. O que temos fundamentalmente são ensaios da iniciativa da indústria farmacêutica e isto prende-se com fundamentalmente um cumprimento da legislação e depois recursos humanos, técnicos e financeiros que muitas vezes nos aparecem já perfeitamente organizadas nos ensaios da iniciativa da indústria e que não aparecem no ensaio da iniciativa do investigador em que tem que ser eu muitas vezes de uma forma quase isolada ou numa pequena equipa a criar todas as condições para ir para a frente com muita resiliência, muita vontade de superar e de dar o seu contributo para o avanço da ciência. Penso que tem que existir da parte das entidades, nomeadamente dos conselhos de administração, das unidades de investigação e desenvolvimento, um forte compromisso com os ensaios da iniciativa do investigador. É necessário criar, como eu disse, condições e recursos, dar recursos humanos, técnicos, financeiros para esses ensaios serem realizados. Eles têm que ser planeados desde o início. Há múltiplos aspectos, desde a monitorização, desde depois o seguro, desde como se vai passar o ensaio, que é necessário assegurar previamente ao início de um estudo deste ano. Foram três colegas que vinham de centros diferentes. A primeira colega veio do IPO do Porto, onde já existem ensaios, alguns, poucos, dois, da iniciativa do investigador. Tem sido um trabalho árduo e ela partilhou um pouco das dificuldades nesses ensaios. Tem existido já um compromisso do Conselho de Administração e dos órgãos diretivos do IPO, no sentido de se realizar esses ensaios. Depois assistimos um bocado ao testemunho da coordenadora, de um outro centro, neste caso do CHUC, onde foi recentemente também criada, de facto, esta unidade de investigação e desenvolvimento, mas ainda existem muitas dificuldades. E tem sido dada uma preferência, uma primazia aos ensaios da iniciativa da indústria versus aos ensaios da iniciativa do investigador. Também amortou para que, nomeadamente as coordenadoras, já que ela era coordenadora de ensaios clínicos, são poucas para dar uma resposta completa e eficiente a esses ensaios. Há dificuldades mesmo nos ensaios da iniciativa da indústria e muita dificuldade nos ensaios da iniciativa do investigador. Posicionar um pouco o que temos e o que existe em termos de legislação, mostrou-nos também como a oncologia representa a nível nacional uma parcela importante para o regulador em termos de avaliação dos projetos. E alertou-nos para nova legislação a vir em fevereiro de 2023 e da necessidade de adaptar e agilizar para que esses ensaios da iniciativa do investigador também sejam possíveis em Portugal. Legenda Adriana Zanotto